Torchapatim em... Trinta e cinco, cheque número trinta e cinco. Como vai? O depósito. Escuta aqui, o grandão, você é policial, é? O que o senhor acha? E o senhor pode me provar? Não está vendo o meu uniforme? Mas isso não prova nada, meu amigo. Sempre teve tanto assaltante que se disfarça de policial. Bom, neste caso, por que eu estaria no... Ah, tudo bem, esquece, esquece, tudo bem, vai. Me diga uma coisa, quantos policiais trabalham aqui dentro? Trinta e seis. Pô, mas tudo isso, para quê? Cheque número trinta e seis. Não, 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 o que o senhor ouviu foi a voz da caixa que está ali. Nesta agência não tem mais do que um só policial, que sou eu, e garanto que basta e sobra. Bom, o senhor está dizendo... O senhor tem revólver? Trinta e sete. Trinta e sete, pô, mas para que tudo isso? Não, 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 o senhor está ouvindo e a voz da caixa ali. Olha, eu só tenho um revólver, esse aqui, olha. Ah, sim, sim, claro, claro. E qual que é o calibre desse revólver? Trinta e oito. Ah, cala sua boca, eu estou falando com ele. O cheque, por favor. Diga aí. Não, senhor, o senhor está ouvindo a voz da caixa ali. Olha, o meu revólver não é trinta e oito, é quarenta e cinco, olha. Claro. Mas por que tanta pergunta? Não, sabe o que que é? Em que caso de algum assalto aqui dentro, eu quero saber se eu vou estar seguro com o senhor, hein? Ah, está bom. Ah, sabe o que que é? Eu vim depositar as minhas economias. Ah, se é muito dinheiro? Mas se não te interessa, o que que é isso? É problema meu. Ah, sim, claro. O senhor tem razão, desculpe. Escuta, me diga uma coisa, quantas vezes já assaltaram esse banco aqui, hein? Trinta e nove. Trinta e nove? Pelo amor de Deus, então eu vou embora daqui. Não, meu senhor, a voz que o senhor está escutando é a da caixa ali que está chamando os cheques. E eu posso lhe garantir que esta agência nunca, nunca foi assaltada. Ah, claro, porque o assaltante entra e vê o senhor. Exatamente. Aí ele pensa, se o segurança aí se traz, te imagina o banco, não é? Bom, dá licença que eu já dei muita conversa pro senhor. A fila é atrás de mim. Eu não estou vendo nenhuma fila atrás. Eu quero dizer que eu sou o último da fila. Mas é claro, e continua sendo aí. Dá licença. Que é isso? Ô, que orgulho. Mas isso que é aquilo? Eu não sei se você também não se intrometa no meu negócio. Eu perguntei o que é que está acontecendo. Este velhote tentou furar a fila. Olha aqui, rapaz, eu não sou nenhum velhote. Eu sou um homem maduro. O senhor sabe por acaso quantos anos eu tenho, é? Quarenta. Exatamente. Agora ela falou alguma coisa aqui perto. Claro, claro que tem. Bom, de qualquer forma, por que o senhor não fica na fila? Mas eu já estou na fila, seu imbecil. Espera, espera, espera. Calma, calma. Que um dos dois seja acordado. Eu já estou acordado. Quem está dormindo é essa baleia aí. Não, 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 espera aí. Eu não disse acordado. Eu disse cordato. Que um dos dois demonstra ser cavalheiro cedendo seu lugar ao outro. Tudo bem. Ou seja por isso. Por favor, cavaleiro. Está bem. Obrigado. De nada. O senhor, 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 por que não cedo seu lugar a este outro senhor? Porque eu não estou a fim de ceder meu lugar a qualquer idiota. Mas eu cedo um idiota. Pode passar. Obrigado. De nada. Outra vez. Olha, eu aviso que eu estou começando a perder as estribeiras. É, o senhor é uma baleia ou um burro? Chega. Vou falar com o gerente e vou pedir que controle esse louco. Ou eu fecho minha conta neste banco? Escutido, escutido, não é para tanto. Por favor, senhor. É, tudo bem. Deixe o cara ir embora. Ele era tão gordo que até a fila acabou quando ele foi embora. Ah, vai pastar em alto mar. Senhor, veio depositar o seu dinheiro? Não. Eu vim depositar abacates. Então eu acho que veio depositar bastante dinheiro. Bom, deve ser, né, minha senhora? Calcula aí, a senhora vê. É, senhor, pode explicar o que significa isto? Como que significa isso? Eu vim até aqui, estou perdendo meu tempo. Eu vim aqui depositar meu dinheiro nesse banco. Sim, perfeito, senhor. Mas para isso, o senhor precisa preencher um boleto de depósito. Como é que é? Uma, uma ficha. Ai, como é que eu explico? Ah, olha, tem os boletos ali. Boletas? Não, boletos. São para preencher. Ah, não, a senhora está dizendo para tomar. Como é que é? Sabe o que é? É que eu sou médico, eu sempre receito umas boletas para os meus pacientes tomarem. É, mas eu não tomo, não. Não, senhor, eu estava falando das fichas. Este é o louco. Para preencher. Ah, meu Deus, a foca-mistrada voltou. O senhor está vendo? Está vendo só. Ele não para de me insultar. Um momento. Perdão, é, perdão, senhor. É que o cavaleiro diz que o senhor furou a fila. Mas eu não trouxe nenhuma furadeira para o banco. Não, 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 o senhor não entendeu. O que ele quer dizer é que ele estava na sua frente, na fila. Sim, quando eu cheguei ele estava na minha frente. Mas ele começou com aquela frescura, eu sou o último da fila, eu só tenho que respeitar a fila, porque o senhor não sabe se comportar, não sabe o que é uma fila. Então, como eu sou educado, mantive ele no final da fila, passando na frente dele. Isso é verdade. É, por isso fui chamá-lo. Para dar queixa do que essa relíquia estava me fazendo. Está insinuando que eu sou velho? Olha, entenda como quiser, mas parece que os primeiros depósitos bancários que o senhor fez foram em moeda etrusca. Ah, agora, senhorita, você está me despenteando. Está bem, senhorita, atenda esse jovem primeiro, mas atenda-o com a maior rapidez possível. Ah, senhor, eu acho que vai ser muito difícil. Olha só. O que é isso? É a sua escultura. Não, 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 senhor. Isso de maneira nenhuma poderia ser a sua escultura. Claro que não. Se o senhor observar detalhadamente, vai ver que as orelhas são um pouco diferentes, porque aqui... É, escute, 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 o senhor não tem que dar palpites nesse assunto. Ah, sim, está certo, não está mais aqui quem falou. E o senhor também, não me diga que trouxe dinheiro nessa coisa. Mas é claro que eu trouxe dinheiro nessa coisa, você não está vendo que é um cofre, ou? Ah, cofre, sim, claro. Claro, vai. Ah, meu senhor, não está pretendendo quebrar o porquinho? Não, já perdoei ele. Não, eu estou falando do seu cofrinho. Ah, sim, meu cofrinho. Dá licença, um pouquinho. Dá licença. O quê? Não, 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 eu me rendo, eu me rendo, eu me... Não, 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 senhor idiota, eu só estou precisando do revolver para quebrar o cofrinho. Espera, não. Mas por que o senhor pôs a mão na frente, hein? É que eu pensei que o senhor ia quebrá-lo com um tiro. Mas o que é tiro, o quê, rapaz? Eu vou dar uma coronhada. Obrigado. Bom, minha filha, agora a gente pode contar o dinheiro, né? É, tudo bem, mas antes eu preciso de um boleto. Um soneto, senhorita? Um boleto de depósito. Mas, assim, eu vou buscar, eu vou buscar. Por favor. Escuta, ainda por cima o senhor não traz o boleto de depósito pronto? Ah, que boleto, querói? Cuida da sua vida, vai me fazer perder a conta. Isso é o cúmulo. Escuta, ou eu faço meu depósito antes desse trasto, ou tiro minha conta daqui. Não, 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 senhor. Estou avisando. Por favor, o senhor me permita. Senhor, poderia fazer a gentileza de ceder a sua vez? Assim, o senhor poderá contar o seu dinheiro com calma e engordar a sua continha. Mas eu vim depositar dinheiro, não isso aí. Chega, ouviu? Acabou. Isso esgotou a minha paciência. Espero que este fóssil seja tão bom cliente quanto o senhor espera. Porque eu estou fechando minha conta neste momento. Escute, 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 escute. Sim, senhor, eu escuto nada. E agora eu vou ao banco geral que fica aí em frente, onde eu espero que me deem mais atenção. Não, não, senhor. Mas, por favor, senhor. Por favor, escute, senhor. Deixa ele embora, deixa. Assim sobra mais espaço aqui dentro do banco, não é mesmo? Ah, aliás, quando ele chegar em frente no banco geral, vamos expulsar ele de lá, porque ninguém aguenta esse... Espera aí, o banco que fica em frente é o banco geral, é? Sim, senhor. Ah, então me dá meu porquinho de volta, porque a minha conta é naquele banco, não nesse, pô. Com licença, sabia que tinha alguma coisa diferente.